A bagunçada eleitoral que se deu no dia das legislativas, pelo facto dos eleitores, não obstante, estarem inscritos nos cadernos eleitorais, mas não tiveram o seu direito de voto. E as desconformidades enormes e incompreensíveis que houve entre os números dos cadernos eleitorais e o mapa dos resultados, suscita dúvidas e incongruências no Estado de Direito Democrático que abalam a credibilidade dos processos eleitorais. Porque, ora, vejamos, se por exemplo os vários candidatos fossem separados por um pequeno número de votos, Cabo Verde, infelizmente, estaria mergulhado na vergonha ao fim de 35 anos e alguns meses de democracia. Não obstante isso, eu proponho, no que esteja e as perspectivas futuras, que este governo apresente um programa ambicioso para Cabo Verde e para o país. Dizendo aos caboverdenos que este momento não é o momento de parar, ou o momento de desistir. Porque nós temos, eu sei os meus patrícios que estão aqui, nós sabemos que o país tem capacidade, porque o país tem a capacidade de ressalência e a ressalência deve ser potenciada e transformada numa ressalência ativa que ultrapasse a situação de dificuldade em que nós vivemos. E é nesse sentido que eu proponho uma política econômica que visa relançar a economia, que visa promover o emprego através da atuação sobre os fatores produtivos, isto é, a qualificação, a inovação, a tecnologia, as acessibilidades, o ambiente dos negócios, que possibilitará a criação de condições e de investimentos e emprego. Promover a modernização do país. Importa também atuar no sentido de criar e continuar na criação de condições estruturais para que a nossa economia se torne mais competitiva, quer a nível das qualificações, da modernização tecnológica, da infraestruturação e da logística, combatendo de uma forma especial a posição periférica do nosso país. A modernização também exige do Estado, tendo em conta o status quo econômico atual, que o Estado potencie o investimento privado. Investimento esse que terá uma execução rápida e investimento que há de ter o seu efeito imediato no tecido empresarial e no emprego. Na justiça, eu proponho um pacto de justiça, a elaboração de um plano de descongestionamento dos tribunais. Na fiscalidade, eu proponho um sistema fiscal mais eficiente, mais simples, que tenha mais equidade para que o Estado possa engarear as receitas fiscais. Uma legislação fiscal mais estável, com maior equilíbrio, com maior equilíbrio para a administração fiscal. Na tecnologia, eu proponho que se faça um reforço do equipamento, que se elabore um programa de massificação de acesso aos computadores e no combate à infoexclusão. Na saúde, eu proponho a criação de uma rede de cuidados primários, a criação de uma rede de cuidados continuados, do reforço da emergência médica. Eu proponho, no espectro do que tange ao sistema penal, a mudança da idade penal. Cabo Verde não deve viver refém da insegurança. Nós não devemos pintar o nosso país de cor de rosa junto da comunidade internacional quando nós, lá dentro do nosso país, nós vivemos de preto. Isto é, a mudança da idade penal dos 16 para os 14 anos significará um antídoto preventivo contra a prática de crimes violentos, comportamentos idiosincráticos e ignóbeis da parte dos nossos jovens, que hipotecam o futuro do nosso país, que hipotecam a segurança do nosso país. Eu proponho isto. No que tange... Eu proponho a redução das desigualdades sociais através de um mecanismo de solidariedade social que, orientado pelos grupos sociais mais desfavorecidos e que são mais vulneráveis aos riscos sociais, nomeadamente através de prestações sociais que visam com que essas prestações sociais possam os capacitar e possam entregar socialmente. Na imigração... Tem que ter de concluir porque agora há mais pessoas... A integração... Depois eu fico um pouco na encruzilhar... E com isso nós preparamos... Nós preparamos o tempo presente como sendo a nossa arma para um futuro melhor para Cabo Verde. E nisso, e nisso, nós poderemos dizer alto e bom som e unissuno, os dois Slorans, Misty Buda e Misty Malti.